O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, manda ver, vamos ver, vamos ver, é demais, acaba com eles, é isso aí, quero mais, hein gatinha, chega mais, vem pra cá, é demais, chega lá, vamos ver, vamos ver, yuhuuu! A gente já chegou? Não... A gente já chegou? Ainda não. O que? A gente já chegou? Não... A gente já chegou? Não! A gente já chegou? Sim! Sério? Não! A gente já chegou? Não! A gente já chegou! Não chegou, não! A gente já chegou- A gente já chegou? Isso não tem graça. Quanta imaturidade. É por isso que ninguém gosta de ogro. Tudo bem, você perdeu. Eu vou parar de falar. Finalmente. Mas está demorando demais, Shrek. Não tem um filminho para a gente assistir, nada. Burro, um reino tão, tão distante. É pra lá que a gente vai. Tão, tão distante. Tá legal, tá legal, saquei. É que isso aqui tá um tédio, né? Então, arruma um jeito de se divertir. Por cinco minutos. Você podia não ser você. Só por cinco minutos. A gente já chegou? Já. Ah, finalmente. É isso aí. Vamos lá, manda ver. Manda ver. Vamos lá, manda ver. Vamos lá, é demais. Vamos lá, manda ver. Manda ver, é demais. Ô gatinha, é demais. Vamos lá. Vamos lá, manda ver. Vamos ver, vamos ver. É demais. Acaba com ele. É isso aí. Quero mais. Ei gatinha, chega mais. Vem pra cá, é demais. Chega lá. Vamos ver, vamos ver. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Ainda não. Ok. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não chegou, não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? A gente já chegou? Isso não tem graça. Isso não tem graça. Quanta imaturidade. Quanta imaturidade. É por isso que ninguém gosta de ogro. Tudo bem, você perdeu. Eu vou parar de falar. Finalmente. Mas tá demorando demais, Shrek. Não tem um filminho pra gente assistir, nada. Burro, o reino tão... Tão distante. É pra lá que a gente vai. Tão... Tão... Distante. Tá legal, tá legal, saquei. É que isso aqui tá um tédio, né? Então, arruma um jeito de se divertir. Hum... Por cinco minutos. Você podia não ser você... Só por cinco minutos. A gente já chegou. Já. Ah, finalmente. É isso aí. Vamos lá. Manda ver. Manda ver. Vamos lá. É demais. Vamos lá. Manda ver. Manda ver. É demais. O gatinha é demais. Vamos lá. Vamos lá. Manda ver. Vamos ver. É demais. Acaba com ele. É isso aí. Quero mais. Bem gatinha. Chega mais. Vem pra cá. É demais. Chega lá. Vamos ver. Vamos ver. Yuhuuu. A gente já chegou? Não A gente já chegou? Ainda não Ok, a gente já chegou? Não A gente já chegou? Não A gente já chegou? Sim Sério? Não A gente já chegou? Não A gente já chegou? Não chegou não A gente já chegou? A gente já chegou? Isso não tem muita graça Quanto tem maturidade Quanto tem maturidade É por isso que ninguém gosta de ouro Seu bem, você não quer, você perdeu Eu vou parar de falar Finalmente Ah, tá demorando demais, Shrek Não tem um filminho pra gente assistir, nada Burro, o reino tão, tão distante É pra lá que a gente vai Tão, tão distante Tá legal, tá legal, saquei É que isso aqui tá um pédio, né? Então, arruma um jeito de se divertir Ah, por cinco minutos Você podia não ser você Só por cinco minutos Ah, a gente já chegou? Yeah Ah, finalmente É isso aí A gente já chegou? Não Ok, a gente já chegou? Não A gente já chegou? Não A gente já chegou? Isso não tem muita graça Vai, não tem mais maturidade É por isso que ninguém gosta de ouro Tudo bem, mas é bem, você perdeu Eu não vou parar de falar Finalmente Mas tá demorando demais, Shrek Não tem um filminho pra gente assistir, nada Burro, o reino tão, tão distante É pra lá que a gente vai Tão, tão distante Tá legal, tá legal, tá legal, saquei É que isso aqui tá um pédio, né? Então, arruma um jeito de se divertir Por cinco minutos Você podia não ser você Só por cinco minutos Ah, a gente já chegou? Yeah Ah, finalmente Tchau 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 Tchau